Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu separei uma lista de 10 coisas que somente jogadores bem antigos do Fortnite Battle Royale vão lembrar. Eu acho que é um assunto bem bacana para trazer aqui no canal. Mas primeiro de tudo, eu quero dar os parabéns a todas as mamães, afinal hoje é o dia das mães, então por favor não esqueça de dar um abraço na sua mãe, né? E olhem só, como eu falei, eu coloquei na lista 10 coisas que somente players antigos vão lembrar. Mas eu já quero falar logo no início do vídeo que eu não coloquei na lista os Aptron. Todo mundo sabe que os Aptron foi o primeiro item removido da história do jogo ainda na primeira temporada. E tipo assim, eu me considero um jogador antigo do Fortnite, já que eu jogo desde a primeira temporada, mas eu nunca sequer usei e encontrei os Aptron, tá ligado? Porque o item literalmente ficou só uma semana disponível no jogo, lá na primeira semana, em setembro de 2017, há muito, muito tempo atrás, por isso eu não considero os Aptron um item antigo, e sim um item super, ultra, mega, hiper antigo, tá ligado? Por isso eu não coloquei na lista de qualquer forma, é claro, eu tinha que dar uma menção honrosa aos Aptron logo no início aqui desse vídeo. E olhem só, a primeira coisa que eu separei aqui na lista que jogadores antigos vão lembrar é o símbolo da vitória Royale. Bom, se você começou a jogar o Fortnite na quinta, na sexta temporada, você com certeza não lembra desse símbolo aqui, né? O famoso símbolo da vitória Royale, que aparece na sua tela quando você vence uma partida. E tipo assim, eu sei que muitas pessoas hoje em dia reclamam que o jogo tá muito ruim, que no passado tinha muitas coisas melhores e tudo mais, só que vamos combinar que o símbolo de vitória Royale melhorou muito mesmo, né? Atualmente tá muito mais bonito, esse símbolo antigo era muito feio, não que ele era feio, mas ele era muito simples, muito tipo, parecia que o cara fez um Photoshop em dois minutos, tá ligado? Não tinha nenhum efeito, era só uma parada azul, né? Escrito vitória Royale, hashtag 1, e basicamente isso. Hoje em dia o símbolo tem muito mais detalhes, como dá pra ver na tela, muito mais bonito, tem uma animação bem bacana também, então com certeza o símbolo deu uma bela evoluída, de qualquer forma, esse símbolo antigo é uma parada que somente jogadores antigos vão lembrar aí no Fortnite. E ainda falando sobre símbolo, outro símbolo que eu separei na lista é o símbolo das kills. Tipo assim, todo mundo sabe que embaixo do minimapa, né, tem um símbolo de mira, que é esse aí da tela, e do lado mostra as kills que você tem durante a partida, né? Só que antigamente o símbolo não era esse da mira, era esse aí da tela, uma caveira, que eu sinceramente achava muito mais da hora, mas depois de um tempo o símbolo foi removido e acabou virando o símbolo da mira, né, que tem até hoje aí no jogo. Eu não sei quanto tempo faz que o símbolo da caveira foi removido, mas eu sei que faz muito, muito tempo mesmo, e eu não sei porque eles modificaram, eu acho que tinha algum motivo naquela época, né, talvez eles colocaram nas notas do pet, mas eu não sei dizer agora que para vocês, mas eu sinceramente preferi o símbolo antigo da caveira, eu achava bem mais maneiro mesmo. E para finalizar aqui o assunto dos símbolos, sim, eu coloquei outro símbolo antigo na lista, é o símbolo das granadas. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás mesmo, quando você tinha uma granada na mochila durante a partida, aparecia esse símbolo aí no seu inventário, exatamente. O símbolo eu achava muito tosco, porque como dá para ver na tela, essa aqui eram as armas do jogo disponíveis naquela época, na segunda temporada, se eu não me engano. E quando você tinha uma arma na mochila, ela aparecia exatamente com o mesmo visual que você tem na partida, tá ligado? É como se fosse uma foto da arma, aí no seu inventário. Mas a granada, por algum motivo, eles colocavam, né, um símbolo totalmente diferente, como se fosse um desenho de uma granada branca, né, que eu achei nada a ver, eu achava, na verdade, porque o símbolo já foi removido há muito tempo, então eu não sei porque tinha isso naquela época, mas depois de um tempo ele já foi removido e eles colocaram um símbolo muito melhor que está no jogo até hoje em dia, mas eu realmente não sei dizer a data correta para vocês quando esse símbolo foi removido do jogo, mas eu sei que faz muito tempo mesmo. E, manos, olhem só, agora saindo aqui dos símbolos, eu quero falar de armas antigas. Bom, quem joga Fortnite aí desde a primeira temporada, eu tenho certeza absoluta que lembra da variante época da Espingarda Tática. Essa arma, naquela época, era a melhor Espingarda disparada do jogo, tipo assim, já tinham pessoas utilizando a Double Pump, só que a Double Pump não é somente uma arma, né, por isso a Tática Roxa era a melhor Espingarda. E, se eu não me engano, numa atualização na segunda ou na terceira temporada, faz um bom tempo, essa Espingarda, né, roxa, foi removida, entre aspas, do jogo. Eu falei entre aspas porque, na verdade, ela se encontra disponível até hoje no Fortnite, exatamente. Eu sei que muitas pessoas pensam que nessa atualização no passado, a Tática Roxa foi removida e nunca mais voltou, mas isso não é verdade, porque nessa atualização, a Tática, na verdade, ela sofreu uma queda de raridade. Antigamente, a Espingarda Tática tinha três raridades, raridade incomum da cor verde, raridade rara, cor azul, e raridade épica da cor roxa. E nessa atualização, eles colocaram uma raridade a menos, ou seja, a cor verde passou para ser a cor cinza, a cor azul passou a ser a cor verde, e a cor roxa passou a ser a cor azul. Então, até hoje, temos no jogo a Espingarda da cor azul, da raridade rara, que é como se fosse a Espingarda da raridade épica do passado, tá ligado? Da cor roxa, no caso. Então, teoricamente, ela nunca foi removida do jogo, mas falando, né, na questão visual e tudo mais, quem viu realmente a Tática da raridade épica, realmente, são só os jogadores bem antigos, aí, do Fortnite, né? Achei uma parada bem legal mesmo, para ser comentado aqui. E outra arma que eu coloquei na lista, é essa submetralhadora. Se eu não me engano, ela foi a primeira SMG lançada no jogo, lá no início do Battle Royale, e ela foi removida na segunda ou na terceira temporada. Eu peço desculpas, que eu não lembro, né, a maior parte dos itens removidos, a data correta, mas realmente faz muito tempo, é difícil lembrar, né, para ser falado aqui no vídeo. Só que é o seguinte, essa SMG, eu sei que naquela época, eu não gostava dela, ela era uma arma muito ruim, tá ligado? E eu até procurei as estatísticas dela, para mostrar aqui no vídeo. Olhem só, ela tinha três raridades no jogo, raridade comum, incomum e rara. Ela causava 14, 15 e 16 de dano, respectivamente, mas ela foi removida logo depois, e até hoje nunca mais voltou no jogo, ou seja, somente jogadores antigos vão lembrar, dessa SMG aí disponível no Fortnite. E olhem só, mas agora saindo aqui dos itens e armas, eu quero falar de uma skin, na verdade, de duas skins específicas, que fizeram parte do passo e batalha, lá da segunda temporada. Eu estou falando desses dois cavaleiros, que eram logo no comecinho do passo e batalha, daquela época. Tipo assim, quem jogava o Fortnite na segunda temporada, eu tenho certeza que vai concordar comigo, com o que eu vou falar agora, que naquela época, mano, todo mundo na partida, utilizava essas duas skins. É sério, todo mundo mesmo. Porque foi o primeiro passe, né, lançado no jogo, então era uma novidade bem bacana, e era muito bom, né, pro pessoal, afinal, você gasta poucos V-Bucks, consegue 4 skins, né, naquela época, o passe tinha somente 4 skins, então, né, era uma parada muito bacana, de custo-benefício, e tudo mais. E antigamente, vale deixar bem claro, que o pessoal não gastava tanto dinheiro em V-Bucks, não comprava tanta skin na loja. Então, muitas pessoas que não compraram, skins, acabaram comprando o passe e batalha daquela época, e por isso, em toda a partida, acho que 90% das skins, eram essas duas skins aqui. Eu tô falando delas, porque elas eram as primeiras skins, que você liberava, no passe e batalha daquela época. O Cavaleiro Negro, e a Especialista em Brilhos, você conseguia um pouco mais pra frente no passe, né, somente quem jogava bastante o jogo, conseguia as duas skins na conta, mas esses dois cavaleiros, né, com certeza, marcaram, né, muitas partidas da temporada 2, aí do Fortnite Battle Royale. E eu não poderia deixar de falar aqui na lista, algumas paradas do mapa. E eu não separei locais antigos nomeados do mapa, e sim um local específico. Porque, tipo assim, o Fortnite na primeira e na segunda temporada, não tinha tantas coisas no mapa, tá ligado? Tinham poucas cidades, né, que tinham bastante loot, a maior parte do mapa é composta por vegetação, árvores, e pequenas casinhas. E quem jogava o jogo naquela época, eu tenho certeza também, que lembra dessas duas casas em específico. Porque, manos, em muitas partes do mapa naquela época, você encontrava essas duas casas aqui. Uma pequena casa de madeira, e do lado, uma casa menorzinha ainda, com um telhado quebrado, exatamente o que eu estou mostrando no vídeo de fundo para vocês. Se eu não me engano, até hoje, você pode encontrar essas duas casas no mapa, só que uma vez, elas ficavam por toda a parte, no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro do mapa, porque a Epic Games reaproveitava texturas de construções, para colocar em mais partes do mapa, colocando mais loot pelo jogo e tudo mais, porque naquela época, é claro, Fortnite ainda estava sendo desenvolvido pela Epic Games. Hoje em dia, tudo isso mudou, logicamente, o jogo evoluiu, mudou muita coisa na questão de visual e tudo mais. Mesmo assim, eu achei uma parada bem bacana mesmo, para ser falado aqui no vídeo. E olhem só, uma parada bem legal também, é o som do escudo. Antigamente, a Epic Games economizava bastante nesses pequenos detalhes do jogo, por isso que naquela época, quando você utilizava um magic kit, uma bandagem, ou um escudo, ou um mini escudo, não tinha diferença no som da animação. O som era literalmente o mesmo para todos os itens de cura. Enfim, eu vou colocar agora um trecho de um vídeo antigo meu, para vocês darem uma olhada, quem não lembra, sentia nostalgia. Olhem só. Meu Deus. Tem um balbo aqui, deve ser na casinha de cachorro. Tem do lado. Como deu para ver, o som do escudo era exatamente o mesmo som da bandagem. Eu achei esse negócio bem engraçado, porque eu realmente não lembrava. Eu lembrei para fazer esse vídeo aqui, achei uma parada bem legal para mostrar para vocês, realmente mostrando como de fato Epic Games evoluiu demais desde aquela época. E uma coisa que só quem jogou na primeira temporada vai lembrar, é o jogo sem construção. Manos, na primeira temporada, era muito difícil você encontrar um jogador que sabia construir. E se o cara sabia construir, era malemar uma parede, uma escada, e pirâmide nem se pensava em construir naquela época, tá ligado? Hoje em dia, é claro, tudo é diferente, tudo mudou, tudo evoluiu bastante, na verdade. Só que como dá para ver nesse vídeo de fundo, uma gameplay que eu gravei há muito tempo atrás aqui no canal, nessa época quase ninguém sabia construir. Eu estava correndo ali por essa parte do mapa, e o cara deu um tiro de bazuca em mim. E ao invés de eu construir uma parede para me proteger do tiro, uma parada muito simples de ser feita, eu não sabia fazer, e eu acabei morrendo pelo tiro de bazuca. Uma cena muito tosca de ver hoje em dia, mas é sério, naquela época, quase ninguém sabia construir uma parada que realmente, dá bastante nostalgia também. E aproveitando aqui, eu já quero falar a última coisa que eu separei na lista, que é a tela de eliminação. Hoje em dia, quando você morre, tem uma animação muito bem feitinha, mostra a arma que o cara utilizou para te matar, o banner dele também e tudo mais, só que antigamente aparecia somente essa mensagem aqui. Você morreu, vagabinho, que era meu nick, e o nick do cara que te matou. Basicamente isso, não tinha mais nada na tela, era uma parada muito mais simples, como eu falei naquela época, Epic Games, eu economizava bastante nesses pequenos detalhes, mas de qualquer forma, uma coisa que somente os players antigos vão lembrar, aí no Fortnite Battle Royale. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando que eu coloquei somente 10 coisas na lista, eu sei que eu poderia ter colocado muito mais armas antigas, armadilhas antigas, locais antigos do mapa, mas para o vídeo não ficar extremamente longo, eu coloquei somente 10 coisas na lista, então se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixa o like, se tiver bastante like nesse vídeo, eu trago a parte 2 no futuro aqui do canal, ok? E não se esqueça também de mandar esse vídeo para os seus amigos, eu achei um vídeo bem diferenciado, né, para trazer aqui no canal, então se você conhece alguém que joga Fortnite, desde a segunda, terceira temporada, mande esse vídeo para ele, com certeza, ele vai assistir aquela nostalgia bem bacana, de coisas antigas, aí do Fortnite Battle Royale. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!